O propósito de todos nós estarmos reunidos aqui hoje é construirmos riqueza, sucesso, prosperidade, segurança financeira, liberdade, você poder viver a partir de qualquer lugar do mundo, você fazer milhares e milhares de euros todos os meses, receber em reais, em euros e também em ouro. Então, eu estou abrindo aqui já a apresentação e já vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu vou procurar fazer assim o mais rápido que eu posso, porque assim, são muitos planos de ganhos dentro de uma única empresa. Então, imagina uma empresa assim que dentro dela tem vários planos. Se eu fosse explicar um plano detalhadamente, a gente ia ficar aqui com toda certeza mais de duas horas para explicar um plano só. Então, assim, eu não tenho tempo para explicar todos. Então, eu vou dar uma pincelada, vou falar assim meio que por cima, bem rápido. Aí depois você vai falar assim, poxa, eu gostei do plano do Gold 7. Aí nós temos um treinamento exclusivo só para o Gold 7. Ou então você vai falar assim, ah, gostei mais do Fractal. Aí nós temos um vídeo, um treinamento só para o Fractal. Poxa, Tiago, eu queria entender mais sobre o plano de liderança. Aí nós temos um vídeo só sobre o plano de liderança. Ou então você vai falar assim, ah, eu quero entender mais sobre o milionários, ponto aí. Aí nós temos um vídeo só para isso. Então, assim, não tem como eu resumir muitos planos em poucos minutos. Então, peço a compreensão de vocês aí, tá? A gentileza de vocês. Ó, sejam bem-vindos a Jiguiós. O que é a Jiguiós? É o maior shopping online de ouro, ouro físico, né? Não é o... Porque muita gente fala do ouro digital, né? O pessoal chama o Bitcoin aí do ouro digital. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui do ouro físico, ouro real, palpável. Que você pode comprar, você pode levar para a sua casa. Claro que você vai pagar o envio, o seguro. Você pode deixar dentro de um cofre, valorizando e converter em dinheiro na hora que você quiser. E ainda tem outros produtos dentro da Global InterGold, tá? O que é a Jiguiós? Jiguiós é a abreviatura de Global InterGold. Tem gente que me pergunta, Jiguiós, Global InterGold é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, Jiguiós é a abreviação de Global InterGold. Então, como está escrito aqui, ó. A Global InterGold é uma plataforma que conecta compradores com os principais fornecedores de ouro em todo o mundo. O seu modelo de negócio é um negócio baseado em tecnologia, um e-commerce, né? É semelhante um Uber, um Airbnb, uma Amazon. E a Global InterGold é uma das empresas desse grupo que está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o marcador de texto, porque aí onde é que eu estiver lendo aqui eu vou marcando, e você vai acompanhando aí a leitura comigo, tá? Então, eu estou lendo aqui, ó. A Global Success Manager, onde eu coloquei o quadrado aqui vermelho, é uma hold. O que é uma hold? É um grupo com várias empresas. Então, Global InterGold é uma das empresas do grupo Global Success Manager. Global Success Manager tem aí algumas décadas que está no mercado. A Gigiós, não. A Gigiós, ela foi criada em 2010, tá? Ou seja, ela tem 13 anos, né? Como já está dito aqui nessa apresentação aqui, né? Então, a Gigiós é uma empresa com 13 anos de mercado, né? E quando a gente fala de 13 anos, pessoal, é um negócio que você pode colocar credibilidade, né? Porque não é 13 meses e também não é 13 semanas, não é um ano e três meses. 13 anos a empresa já passou por desafios, por turbulências, já superou tudo aquilo e mostra-se uma empresa consolidada. Ela tem uma reputação. E nesses 13 anos ela sempre fez o pagamento em dia, sempre pagou instantâneo, né? Ela tem mais de 3 milhões de clientes. Eu sou um desses 3 milhões, o Cristiano que está aí na sala é um desses 3 milhões. E esses 3 milhões estão espalhados aí pelo mundo, tá? Ela tem presença em mais de 150 países. Na verdade, onde chegar a internet, ali você pode fazer o seu trabalho, né? E ela possui mais de um bilhão de euros em ativos. Aqui está o nome dos responsáveis, né? Que é o Dimitri Akcionov, esse daí que é o presidente, tá? E o Giorgio Fuzesi, que é o diretor de desenvolvimento. São duas pessoas incríveis, né? Se você pesquisar, você vai encontrar vídeos deles no YouTube, outras redes sociais, Facebook. Eles dando entrevista, eles falando, mostrando o escritório, mostrando a loja, mostrando as barras de ouro, né? É um negócio assim, se você quer uma empresa séria, se você quer uma empresa consolidada, uma empresa que você vai aí trabalhar, até seus filhos vão ser beneficiados, então você está no lugar certo. Que produtos a Giguiosa oferece? Ela oferece você ter o seu patrimônio em ouro físico. E tem gente que fala, Tiago, mas por que o ouro? Porque o ouro resolve todos os problemas financeiros. Não importa se hoje você está endividado, quebrado, apertado, amargurado, preocupado, você está com o nome sujo no SPC, Serasa, você está com medo do futuro, de guerra, de inflação, não importa qual o problema financeiro. O ouro, ele resolve todos os problemas financeiros. Não importa o que seja. O ouro, blinda, protege você de inflação. Por exemplo, para você entender um pouco do poder do ouro, se você pegar um país como, um exemplo, a Venezuela, que a economia declinou, apesar da economia ter declinado na Venezuela, ou na África, ou em Cuba, ou qualquer outro lugar, o ouro continuou valorizando. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, não importa se o Brasil vai mal ou vai bem na economia, o ouro vai continuar subindo. Eu estou aqui agora em Portugal, não importa se a economia de Portugal vai bem ou vai mal, o ouro continua subindo, independente das decisões dos governos. Se o governo é corrupto ou honesto, não é essa a questão. Se o país está bem ou está mal, o ouro tem uma cotação mundial, ele é o mercado do ouro. E aqui, desse lado direito, você vê aqui uma imagem, depois você pode fazer o seu cadastro com quem te convidou, o cadastro naturalmente é gratuito. Você vai ver aqui lá tem uma loja, você pode adquirir lingotes, barras de ouro, de 1 a 100 gramas. Esse ouro você pode deixar em um cofre com a máxima segurança, e que há mais de 13 anos a Global Intergold, uma das empresas da Global Success Manager é esse cofre, onde você pode deixar esse ouro em custódia, e 100% gratuito. E esse ouro que está em custódia, que está ali guardado, reservado para você, você pode transformar ele em dinheiro na hora que você quiser. Então você fala assim, vou comprar uma grama a cada três meses, ou uma vez por mês. Você pode fazer uma poupança em ouro, periodicamente você vai comprando ouro, e você converte aquele ouro em dinheiro com poucos cliques. Para você entender o que eu estou querendo dizer, é mais ou menos assim, você deve conhecer a Binance. Você vai lá, compra Bitcoin, e transforma o Bitcoin em reais, na hora que você quiser, na moeda local. Não só em reais, mas aqui também em euro, nos Estados Unidos, em dólar. Então, você pode converter o seu ouro em dinheiro, a qualquer momento, e construir um patrimônio seguro. Você quer segurança, você quer proteção, você não quer errar no seu investimento. Tiago, eu quero fazer um investimento que eu não vou perder. Então, investe em ouro. Eu quero ter segurança financeira. É ouro. Isso daqui já está comprovado pela história. Desde que a humanidade começou a fazer a sua expansão, começou a crescer as grandes metrópoles, as grandes cidades, aquelas comunidades que investiam em ouro, cresceram muito mais rápido que outras, as que tinham reserva. Mas, o nosso negócio não é só o ouro. O ouro é um dos produtos que nós temos. Outro produto que nós temos aqui, são os títulos. O que é um título? Toda empresa, quando vai entrar na Bolsa de Valores, antes de vender ações, toda empresa faz isso. Primeiro, ela vende títulos. Então, esses títulos, é como se você estivesse comprando uma ação antecipada. Então, a empresa começa a vender os títulos, as pessoas que são proprietárias desses títulos, elas guardam, e esses títulos se convertem em ações. E o que acontece quando você tem uma ação, ou várias? Você é uma espécie de um sócio, de uma empresa que é bilionária. Você é um acionista. Esses títulos, eles se valorizam. Ah, eu só vou ganhar se eu convidar pessoas? Não. Você comprou ouro? Você vai ganhar com a valorização do ouro, sem convidar ninguém. Você comprou título? Esses títulos vão valorizando. Eu comprei título em 2019. Na época, eu comprei por volta de 12 euros. Cada um. Comprei vários. Hoje, se não me engano, está batendo quase 100 euros cada título. E valorizou, ele subiu. Isso, para mim, é ótimo. Mas eu estou guardando. Por quê? Porque até o final de 2025, ela faz a entrada na Bolsa de Valores. Eu vou ter ali as minhas ações. Então, isso aqui são produtos para investidores. São produtos do mercado financeiro. Se você tem pessoas que gostam de investir, fala com ele, irmão, você pode investir em ouro. Ah, eu não quero investir em ouro. Então, você pode investir aqui no mercado financeiro, que são títulos, são ações. A pessoa também pode adquirir aqui NFTs. Não sei se você sabe, mas se você conhece esse mercado de NFT, tem gente aí fazendo milhões com NFTs. Outros, nem tanto, claro. Mas esse NFT está atrelado à moeda, à criptomoeda GicoCoin, que é a criptomoeda da Global InterGold. Muita gente compra uma criptomoeda, depois aquela criptomoeda, ela some, ela desaparece, a pessoa perde dinheiro. Por quê? Porque não tem um projeto, não tem ninguém por trás. Aqui nós temos uma comunidade com mais de 3 milhões de pessoas que dá força para essa criptomoeda. O que faz uma criptomoeda subir? A comunidade que está ali por trás, comprando, vendendo, utilizando. Aquela criptomoeda ter usabilidade. Você tem que ter como usar aquilo dali. Para você ter uma ideia, só essa criptomoeda aqui, em um ano, dentro do prazo de um ano, ela multiplicou, ela valorizou 300 vezes. Pensa nisso. Se você tivesse comprado aí mil reais de criptomoeda dessa daqui, você teria feito 300 mil. Se você tivesse comprado 10 mil, você teria feito 300 vezes 10 mil. E a GIGIOZ, ela sempre vai entrando com mais produtos. Ela começou primeiro só com ouro, depois ela entrou com SN, depois ela entrou com NFT, GicoCoin, e agora ela entrou também com imóveis no metaverso. Imóveis no metaverso? O que é isso, Tiago? Então, o metaverso é um lugar que muitos empresários, é uma plataforma desenvolvida por grandes gênios da internet, que as pessoas estão comprando espaço no metaverso para fazer negócios, para montar escritório, para ter uma casa. Ali é o espaço dela. E é como se fosse um imóvel de verdade. Só que ele é um imóvel dentro do metaverso. Ele é um imóvel virtual. Mas tem gente vendendo esses imóveis por um milhão, dois, três, quatro, cinco milhões, e por aí vai. Então, muita gente está comprando. Artistas, jogadores de futebol, empresários, investidores, pessoas famosas. Depois você pesquisa isso aí, tudo que eu estou te falando no Google. Eles estão comprando e estão guardando. Por quê? Porque tem se valorizado. Não é que vai valorizar. Já tem se valorizado, e muito. Se você tivesse comprado alguns imóveis no metaverso há um tempo atrás, você teria comprado barato. Hoje está aí, muito caro. E vai continuar subindo. Por quê? Porque isso aqui são tendências. Qual que é a visão da Jiguiós? A visão da Jiguiós é o seguinte, é encontrar produtos, investimentos que são tendência, e entrar ali naquela tendência. Vai entrar agora mais um produto que vai ser um produto relacionado à inteligência artificial, que é uma tendência do momento. Então, tudo que é tendência, ela vai colocando. Criptomoeda, ela colocou. NFT, ela colocou. Imóvel no metaverso, ela colocou. Então, ela é uma empresa dinâmica. Ela é uma empresa que acompanha o que está acontecendo no mundo. Ela não é aquela empresa com aquela visão antiga, que fica só lá no passado, aquele negócio do ouro e tal. Não. Ela é uma empresa que está antenada às coisas futurísticas, a lançamento. Tudo que está acontecendo, eles vão ali colocando, tá? E, ó, você tem duas maneiras que você pode fazer dinheiro com a Global InterGold, né? Você pode começar aqui, deixa eu colocar um quadrado aqui, ó. Você pode começar como cliente comprador. O cliente comprador, ele é o investidor. Ele está comprando ouro. Ele está investindo em ouro. Comprou ouro, você investiu em ouro? Ele comprou NFT, ele investiu. Ele comprou criptomoeda, ele investiu. Ele comprou imóveis no metaverso, ele fez investimento, né? Nós temos também uma faculdade, né? Um outro produto que nós temos é uma academia de educação financeira para você aprender como lidar com o dinheiro, não fazer dívida, colocar o dinheiro para trabalhar para você, fazer investimento inteligente. Então, tem muitos produtos. Se você quer entrar só como investidor, você fala assim, ah, eu não quero convidar ninguém. Eu não quero convidar. Você não vai te convidar, não é comigo. Eu quero só investir. Então, começa comprando ouro periodicamente, uma vez por mês. Vai lá, compra título. Vai lá e compra NFT. Você é investidor. Agora, você quer fazer também o que nós estamos fazendo? Você quer ser um sócio comercial? Você quer ser um empreendedor, um empresário, um homem de negócio, mulher de negócio? Você vai lidar com o público? Você vai trabalhar com vendas, com formação de equipe, treinamento, liderança? Você vai dar palestra? Você vai motivar a pessoa? Você vai trabalhar o seu network? Você vai indicar pessoas? Você vai formar uma equipe? Aí é o sócio comercial. Porque aí você é um líder. Você vai estar à frente de um grupo. E tudo que aquele grupo fizer, tudo que aquele grupo investir, você vai estar ganhando uma rentabilidade. Então, você tem oportunidades empresariais que são infinitas e limitadas. Tanto para a pessoa que quer só investir como quer empreender. Agora, é claro. Lógico. Vou te dar aqui uma dica milionária. Você quer fazer milhões rápido? Faça os dois. Seja tanto o investidor como o empreendedor. Não se limite. Não fale. Ah, eu sou só investidor. Não. Seja também empreendedor. Ah, eu sou só empreendedor. Não. Seja também investidor. Porque, meus amigos, o que os homens de sucesso têm dito, Robert Kiyosaki e outros tantos, que a única maneira de você ficar rico, você ter liberdade, você ter sucesso, é você ser investidor e empreendedor. Que é o quadrante de fluxo de Robert Kiyosaki. Os homens mais ricos do mundo são investidores e empreendedores. Os mais pobres do mundo são empregados e autônomos. Então, esse aqui é o quadrante dos ricos. Você tem que vir para cá. Você tem que estar aqui. Porque é aqui que vai oferecer para você liberdade. Vamos falar um pouco mais para o investidor. O cliente comprador. A pessoa que compra ativos. Ricos compram ativos. O que é um ativo? É tudo que você coloca o seu dinheiro que o seu dinheiro aumenta. Pobres compram passivos. É tudo que você põe o seu dinheiro que ele diminui. Você compra um carro e daqui a pouco ele desvalorizou. Você compra um iPhone e daqui a pouco ele desvalorizou. São passivos. Rico ou pessoas que têm a mente rica, ele compra ativos. Ele compra ouro. Ele compra ações, criptomoedas. Ele compra imóveis. Como imóveis do metaverso. São ativos. Seu dinheiro vai aumentar. Você está construindo a sua liberdade. Então, essa é a mente do investidor. Por exemplo, se você quer entrar hoje como um investidor, se você falar assim, eu quero entrar direto pela Jiguiós. Eu não quero entrar pelo Milionários. Então, o valor mínimo que você começa é 385 euros. Aproximadamente R$ 2.200. Se você quiser menos do que isso, ah, não, Tiago, esse dinheiro eu não tenho. Eu quero começar com um valor menor. Mas você pode começar pelo Milionários. Você vai falar, quanto que eu começo lá pelo Milionários? Você pode começar lá até de graça. Até sem tirar dinheiro nenhum do seu bolso e já fazer dinheiro. Daqui a pouco eu te mostro o Milionários. Mas você fala assim, Tiago, eu tenho R$ 2.200 para começar. Eu tenho essa grana. Eu tenho um dinheiro guardado aí. Eu quero fazer um investimento inteligente. Se eu entrar aí com 385 euros, o que eu vou receber? Você vai receber um pacote de serviços que dura por um ano se você não fizer nada. Se você só investir. Porque nós estamos falando com o investidor. E o que isso vai me dar se eu não fizer nada um ano? Você tem 8% de desconto na compra do ouro. Meus queridos, só isso daqui já é incrível. Por que é incrível só isso daí? Porque se você comprar ouro sem desconto, chega hoje no mercado e compra ouro sem desconto nenhum. Preço do dia. Compra e guarda. E deixa lá seis meses, um ano, um ano e meio. Depois você vai e vende. Você vai ver o excelente negócio que você fez. Eu estou falando para quem compra sem desconto. Agora imagina a pessoa comprar com 8% de desconto e deixar aquele ouro ali valorizando. É um negócio formidável. É um negócio magnífico. Agora, se dentro de um ano esse investidor falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou vender uma assinatura dessa de 385. Eu vou colocar alguém para dentro. Aí pronto, ele não precisa mais renovar. Então a renovação é só para a pessoa que investe e um ano não faz nada. Se dentro de um ano ele fizer ali uma parceria, ele indicar uma pessoa e a pessoa entrar no negócio, ele já renova automático. Segunda opção seria a pessoa comprar ações, 1.800 euros. E se ele quiser acrescentar mais 450 euros para a farm, ele vai receber aqui 3 NFT MA, o que vai garantir 18% ao ano de SN, mais a valorização. Então 18% mais a valorização. Então não é só 18%, é 18% mais a valorização e ainda você vai receber três criptomoedas por dia até ela fazer a entrada dentro de uma exchange. E a previsão é para que aconteça no máximo um ano. Tem algumas pessoas até falando que agora, esse início de ano, já vai estar acontecendo. Por quê? Porque ela ainda é uma gema. As pessoas que compram criptomoedas e ganham muito dinheiro, é quando compra antes do lançamento, é quando está na gema. Ela não lançou ainda. Porque quando lança, dá aquela explosão, dá um pump. E aí o cara já pega aquela alta e num dia só ele faz 1.000%, faz 1.500, faz até mais. Faz 5.000, faz 10.000. Depois você pesquisa o mercado de cripto, você vai ver que eu não estou exagerando. Quem conhece o mercado de cripto sabe que o que eu estou falando é a pura verdade. Há uma outra modalidade de investimento em NFT, que seria 900 euros mais 400, recebe duas NFTs e quatro gigocon por dia. Então aqui está para o cara que é investidor e o cara realmente quer ter sucesso aí de verdade. Agora, mudando de assunto, vamos mudar agora o assunto da água para o vinho. Esquece o negócio para investidor. Já te mostrei, depois você vai procurar quem te convidou e ele vai te explicar melhor. o sócio comercial é o líder, é o empreendedor, é a pessoa que vai indicar, vai fazer rede, vai construir, vai dar suporte, vai fazer vendas, vai estar no tete-a-tete ali no dia-a-dia, no mercado com as pessoas. Então você tem um negócio, você tem um escritório, seus ganhos são infinitos, depende só de você e você faz muito dinheiro com isso daqui. E aqui tem quatro maneiras de você empreender no digital. O programa Goldset, que eu vou explicar bem resumido, o programa Fractal, o programa, o sistema transformador e também aqui o programa de liderança. Então vamos entrar aqui no Fractal, no Goldset primeiro. O Goldset, aqui está falando seis assinaturas, seria você conectar seis pessoas, mas na verdade você pode começar com no mínimo dois para você ter ganhos ali no Goldset, tá? Então vou colocar assim, no Goldset você pode começar ali com no mínimo duas pessoas que fazem o mesmo que você. Eu já vou te mostrar, mas vamos supor que você indicou dois e eles fez o mesmo, cada um fez dois, já deu seis. Você indicou dois, cada dois indicou dois, já deu seis. Então nesse momento aqui, você já tem no seu bolso, a empresa já paga para você, 750 euros, que fica disponível 14 dias depois para saque. Por que 14 dias depois? Porque a pessoa tem uma garantia de desistência de 14 dias. Então os caras falam assim, ah, eu entrei e tal, mas não é bem do jeito que eu pensava, eu quero pular fora. Em até 14 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Olha que legal, né? Então você tem aí um teste gratuito de 14 dias, tá? Repetiu ali três assinaturas que foram feitas por você ou pela sua equipe, você precisa de no mínimo dois, mais 750 euros. E aqui, mais três assinaturas pela equipe, não é por você. Ah, eu tenho que colocar esse tanto de gente? Não, o seu negócio é dois. E ensina eles a fazer o mesmo. Mais 750 euros. Um total aqui então que você recebeu dois mil duzentos e cinquenta euros. Dois mil duzentos e cinquenta euros hoje aqui de ganho, nós estamos falando de um ganho aqui aproximado de treze mil e quinhentos reais, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui. Treze mil e quinhentos reais. Eu lembro que no primeiro mês quando eu entrei na Jiguiós, eu fiz isso daqui duas vezes em um mês. foram vinte e sete mil reais que eu ganhei no meu primeiro mês. Pensa no camarada que ficou feliz e foi uma grana muito bem-vinda, né? Porque eu estava precisando mesmo desse dinheiro. Lá em dois mil e dezenove eu fechei dois gold set em um mês. Poxa, Tiago, como é que você fechou dois gold set em um mês? Bom, eu conversei com todo mundo. Foram vinte e sete mil reais no primeiro mês. Então, assim, eu já comecei a me apaixonar muito lá atrás, em dois mil e dezenove, tá? Aqui você tem o fractal, né? O fractal já é aquelas pessoas que compraram ações. Aqui não tem a ver com ouro, gente. Preste atenção. Aqui tem a ver com ações, o fractal. Então, a pessoa fez o investimento ali de quatro mil e oitocentos euros, convidou quatro sócios diretos, ganhou mil e oitocentos e cinco euros e se cada quatro faz o mesmo, o seu ganho já vai para dez mil cento e trinta euros. Nós estamos falando de alguma coisa próxima de sessenta mil reais. Bom, sessenta mil reais hoje, né? Você já compra um carro mais ou menos aí, né? No Brasil aí, você já dá uma ajeitada na sua vida. Então, assim, é muito rápido. O sistema transformador, mil e oitocentos euros, com quatro sócios, você coloca mil setecentos e cinquenta no seu bolso, né? Se cada um faz o mesmo, você tem ganhos aqui de dois mil duzentos e cinquenta, quarenta e cinco gigocon, mais dois mil setecentos e quarenta ali no fractal. Aí talvez você fale, poxa, Tiago, mas eu não tenho trezentos e cinquenta euros, eu não tenho mil e oitocentos, se eu tivesse, eu entraria. Então, eu vou te mostrar como que você pode começar a fazer dinheiro até de graça. Nós temos uma ferramenta pra isso. De graça? Fica até o final que você vai gostar. Bom, se você tem e você já quer começar por aqui, Tiago, eu já tenho e quero começar por aqui. Isso aí é o meu perfil. Então, procura quem te convidou, tá? Agora, se você fala assim, não, eu tô quebrado, não tenho nada, eu tô zerado. Eu vou te mostrar como que você pode começar. assim, do nada, do zero, de graça, ou investimentozinho menor. O plano de liderança, onde você vai ter ganhos residuais. O que é ganho residual? É onde você vai ter ganhos até mesmo enquanto você estiver dormindo. Você pode estar dormindo no campo, na praia, no sítio, na roça, na igreja, dirigindo, o que for. Sua equipe tá fazendo, você tá ganhando de tudo que eles fizerem. Você precisa, pra entrar no plano de liderança, de, no mínimo, três sócios, tá? Pra você fazer parte e aceitar os termos. Aí, meu querido, o que vai acontecer contigo? Você vai entrar num plano de carreira que é, sim, o plano dos milionários. Eu tenho um colega meu, que eu sempre converso com ele, que ele começou aqui do Líder 1, Líder 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Hoje ele é Líder 7. Ele é um camarada, assim, que aqui ele já tá, já, muito rico. Ele tá há nove anos, não, ele tá há oito anos, nove anos não, uns oito anos de Global InterGold ele tem. Viaja pelo mundo, dá palestra, atende todo mundo, tá muito rico mesmo, já fez uns milhões aí. Enfim, mas começou pelo Líder 1. Líder 1 significa que cada Gol de 7 vendido na sua estrutura, na sua organização, não importa se é primeiro nível, segundo, terceiro, independente do nível, alguém da sua rede vendeu um Gol de 7, 11 euros tá no seu bolso. Não importa o nível, do primeiro até o infinito. Décimo nível, vigésimo nível, 11 euros tá no seu bolso. Alguém da sua rede vendeu um fractal, 38 euros. Isso como Líder 1. Agora imagina você chegar lá um Líder 7, igual esse colega meu. Cada Gol de 7 vendido na sua organização, 48 euros vai no seu bolso. Se for um fractal, uma ação, o título, 171. Agora imagina você com uma rede, com tanto de gente fazendo isso. Independente do volume, alguém vendeu uma criptomoeda, comprou um lingote de ouro, de uma grama, de cinco, comprou NFT, tudo que a sua rede fizer. Você ganha até o infinito de lateralidade e de profundidade. Até você bater aqui o Líder 15, que é o Líder 15 aqui em cima, aí você já tá aqui multimilionário. É muito dinheiro, mas é uma jornada. Talvez você vai levar aí alguns anos pra chegar aqui em cima. Talvez você vai levar aí alguns meses pra você chegar aqui ali de dois, três, quatro. aí cada um faz o seu tempo. Você pode fazer isso aqui só à noite, só final de semana. Você pode fazer full time o dia inteiro, como eu faço isso aqui o dia inteiro. Eu moro em Portugal e eu faço isso aqui o tempo inteiro. Por quê? Porque eu sou apaixonado com esse negócio e isso aqui pra mim significa liberdade. Viver sem patrão, viver sem funcionário, poder morar em qualquer lugar do mundo. Semana que vem eu tô indo pra Irlanda, depois tô indo pra outro país e por aí vai. e você empreender no digital. Não é legal? Com uma empresa séria. Então, você pode construir o que você quer. Aí você fala assim, como que eu posso sacar esse dinheiro? Deixa eu mostrar pra você aqui como que você pode sacar esse dinheiro. Você pode sacar via banco, que eu tenho um cartão ali do banco, eu ia te mostrar, mas minha carteira não tá aqui. Você pode pedir uma transferência bancária, cair no seu banco de boa. Você pode pedir ouro físico, você pode deixar no cofre, você pode trocar por ativos pra investimento. Você investir, você vai ter reconhecimentos, líder 1 ganha relógio, líder 2 ganha lingotes de ouro, líder 5, outros lingotes. Aqui o líder 10, aqui por exemplo, ganhou uma onça de ouro, né? Uma onça de ouro são 33 gramas de ouro. Olha que legal, né? O líder 12, aqui ele pega 50 gramas de ouro, aqui uma caneta Montblanc, aqui 100 gramas de ouro, relógio Rolex. São prêmios incríveis, né? Que variam aí de relógio, pin, notebook, anel, pulseira, viagens espetaculares. Nós temos tudo o que você precisa pra vencer, tá? Tiago, o que eu tenho que fazer pra vencer? Participar das lives, pra você aprender, trazer as pessoas pra conhecer, participar das conferências, daqui a pouco, 21 horas de Brasília, tem outra que vai ser só da Global InterGold, não vai ter do Milionários, tá? Milionários é aqui com a gente todo dia, 4 horas da tarde aí do Brasil. Site de suporte, o site da Academia, da Universidade BLC, reuniões presenciais em várias cidades, eventos regionais, teve agora um em Campinas, que foi um sucesso, convenções internacional, trabalho em equipe, podcast lá no Spotify, pra você ouvir os podcasts, mudar sua mentalidade, pra você ter mentalidade pro sucesso. Esse evento já aconteceu, foi dia 3 e 4 de novembro, depois eu vou tirar isso daqui, foi uma coisa linda. Quem tava lá, saiu de lá quase que voando, né? Porque de tão legal que foi. Tem aí um grupo de mulheres empreendedoras, mulheres que estão prosperando, né? Estão enriquecendo, estão fazendo um trabalho de liderança, dando palestra. E talvez você fala, poxa, eu queria, né? Mas me dá alguns motivos. Ó, é uma empresa de 13 anos. O produto é indiscutível. Não tem quem não gosta, né? Quem não gosta de ouro? Ainda não vi ninguém que não gosta. SN com código ISIM, tá? Que é um órgão do governo que controla isso daqui, né? Um sistema rentável para a empresa, ganhos residuais. Não tem mensalidade, não tem autoconsumo, não tem qualificação. Você tem um sistema educativo com metodologia comprovado, e olha os mercados que você vai atuar. metaverso, sistema financeiro, ouro, tecnologia, DeFi, NFT, cripto, mercado Dow, né? Que é o... as comunidades centralizadas, tudo isso e muito mais. Quando você entrar aqui, você começar a estudar tudo, você vai falar, não, Tiago, o negócio é melhor do que você falou. Você vai ficar impressionado. Bom, agora eu vou te mostrar bem rápido o milionários.ai. O que é o milionários.ai, Tiago? O milionários.ai é uma ferramenta que foi criada por um grupo de líderes que fazem parte da Global InterGold, eles criaram um funil de venda, é uma ferramenta de marketing para você entrar na Global InterGold. O milionários.ai é uma porta de entrada, porque talvez você fale assim, eu não tenho 2.200 para entrar na Global. Se você tem, já entra logo, nem perde tempo. Melhor para você. Mas você fala, eu não tenho. Então, você pode começar mais em conta com essa ferramenta. E olha que ferramenta incrível. Essa ferramenta aqui, meus amigos, ela vai fazer o seguinte, ela vai... Olha o que está escrito aqui. Olha só, deixa eu ler aqui bem rapidinho. O milionários, ele paga o Gold 7 para você. Por isso que você pode entrar lá no Gold 7, que eu te mostrei, onde você ganha R$13.500, R$100% gratuito, ou tirando ali um valor insignificante do seu bolso. E ali, ele vai colocar você aqui, no Gold 7, onde você pega aqui, olha essa setinha que eu vou colocar aqui, em cima da setinha. Três pagamentos de 750 euros. Quanto que é 750 euros, Thiago? R$4.500. Três pagamentos de R$4.500 do seu bolso. Poxa, estou gostando disso daí. Então, vou te mostrar um vídeo rapidinho, de um minutinho e pouco, para você ver o que é o milionários.ai, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou compartilhando aqui o meu som com vocês aqui, para você ouvir o vídeo. Muita atenção. Olá e bem-vindo no milionário.ai. Se você também está cansado de viver como um espectador, vendo outras pessoas ganhando milhões no digital, então este é o seu lugar. Não permita mais que as oportunidades passem diante dos seus olhos enquanto outros prosperam. A inteligência artificial é a nova grande oportunidade que você não pode perder. Milionário.ai é a primeira inteligência artificial criada para transformar sua vida financeira. As mentes de Russell Branson, Jeff Walker, Grant Cardone, 200 milionários especialistas em marketing digital, estarão trabalhando para gerar lucro para você. Coletando e analisando insights de 200 milionários, a inteligência artificial aprende as estratégias que geraram milhões e as aplica automaticamente, trabalhando no seu lugar. Você não precisa gastar seu tempo e milhares de reais em cursos e mentorias. Milionário é a plataforma completa para você estabelecer um negócio digital que gere milhares de reais por mês, começando do absoluto zero. Um negócio altamente rentável que oferece grande flexibilidade em sua vida. Com sua plataforma 100% online, você pode trabalhar, literalmente, de qualquer lugar. Recebendo pagamentos em reais e euros, você pode ter um poder aquisitivo muito alto no Brasil e a possibilidade de morar em qualquer país do mundo. Tudo o que você precisa fazer é oferecer contas gratuitas. A inteligência artificial faz o resto, gerando lucro para você. Você não pode deixar essa oportunidade passar. está diante de uma chance que pode transformar sua vida e tudo começa com um simples passo. Crie sua conta grátis agora e comece sua jornada para o sucesso. Olha só que fenômeno. Uma inteligência artificial que coleta em sites, estratégias de 200 milionários, pega essas estratégias de tudo que esses milionários estão fazendo e implementa aqui dentro do seu negócio. Então, o milionários vai fazer o seguinte, você vai ter uma página igualzinha a essa, você quer uma ferramenta de marketing baseada em inteligência artificial. Como eu estou explicando, vai coletar ideias, insights, estratégias dos milionários e vai entregar para você sem você precisar gastar milhares de reais com curso, com mentoria, com nada disso. Assim que você pegar o seu link com essa página, esse aqui você vai ter tudo de graça, tá? Você não vai pagar para ter isso aqui não, isso aqui é de graça. Nós estamos entregando isso aqui gratuitamente para todo mundo. Procura quem te convidou e já faz o seu cadastro. Tá bom? Pega essa página sua e começa a colocar no TikTok, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no WhatsApp, espalha esse link para todo mundo. Começa a construir sua comunidade. Beleza. Aí a pessoa vai assistir esse vídeo, vai assistir aquele vídeo ali e vai entrar dentro da plataforma. Na hora que você entrar aqui dentro do milionários, aqui com essa primeira setinha, você tem os seus links. você clica aqui, copia os links e começa a entregar. Outra coisa que você vai ter, tá vendo essa setinha que eu coloquei aqui do lado direito? Você dá um clique ali, ele vai baixar um Excel com todos os contatos que cadastrou na sua página. então você colocou lá no TikTok, você colocou no Instagram, no Facebook, do quanto é lado, a galera vai começar a cadastrar. Por quê? Porque inteligência artificial é uma coisa que tá na moda. É tendência. Então eles querem ganhar dinheiro com inteligência artificial. Quem não quer? Todo mundo quer. Todo mundo não, só quem é inteligente, gente boba não quer não. Então, aqui você tem, você clica aqui, tem o WhatsApp da pessoa, tem o e-mail dela, tem o Instagram. Aí você faz o que nós estamos fazendo. eu chamo a pessoa no WhatsApp, falo, meu amigo, parabéns por ter se cadastrado, meu nome é Thiago Corrêa, tô aqui pra te ajudar, pode contar comigo. Você tem alguma dúvida? Nós vamos ter uma live hoje, 16 horas de Brasília, quero convidar você. Pronto, o cara vai entender o que é o nosso negócio. Aqui tem respostas para o WhatsApp. Claro que essa versão aqui é uma versão paga. Então, se você não tiver a versão paga, você não tem respostas prontas pro WhatsApp. só, aliás, se você não tiver, se você tiver a versão gratuita, você não tem respostas prontas pro WhatsApp. Só na versão paga. Eu uso a versão paga. Você pode usar a gratuita ou a paga. Eu uso a paga, porque tem muito mais vantagens, né? Eu já vou te falar. Essa aqui é uma delas. Só quem tá na versão paga tem isso daqui. Outra coisa, na versão paga, você tem o círculo milionário. Eu já vou te mostrar o que é o círculo milionário, que você vai ganhar de toda a sua equipe. quem tá na versão gratuita não tem ganho do círculo milionário, tá? Mas quem tá na versão gratuita ganha dinheiro também. Tiago, eu não tenho dinheiro pra investir, eu não tenho nada, eu tô quebrado. Esse negócio é pra você. Fica até o final que eu vou te mostrar. Já tô terminando já. quem tá na versão paga também pode ativar um sócio, tá? Como é que ativa um sócio? Pega o e-mail da pessoa, ela faz o Pix pra você de R$ 990, né? E você faz o pagamento de R$ 900. Aí R$ 90 é seu. É um outro ganho que só o sócio tem. O que é o sócio? É o cara que tá na versão paga. O afiliado tá na versão gratuita e não tem esse ganho. Então é um outro ganho que só quem pagou o que tem. Então você pega o e-mail da pessoa e paga pra ela, ela paga R$ 990 pra você. Só que a plataforma fala só assim, você vai pagar só R$ 900, R$ 90 é seu. Você ganha R$ 90 de cada pessoa de cara que tá entrando com você. Olha que legal. Outra coisa, você vai participar do Mastermind Milionário, que é um grupo de líderes de pessoas milionárias que vão dar treinamento pra você. Notícia. Olha só, o milionários.ai já é patrocinador de um time de futebol feminino no Guanambi. Olha que legal. E aqui o funil automatizado que já começou a funcionar. Tudo isso, você tem isso daqui. Olha só que ferramenta bacana. Meu perfil, você pode colocar ali o seu WhatsApp, YouTube, e-mail, Instagram. As pessoas vão te ver, vão entrar em contato com você. Tudo isso já tá funcionando. eu já tô usando. Tá bom? Publicar vídeo. Você pode criar um vídeo de boas-vindas pra que as pessoas possam te conhecer, né, e você já começar ali o seu networking. Vídeos. Você vai ver aqui os eventos da Global InterGold. Tá tudo dentro do Milionários. Webinars. São lives, treinamentos da Global InterGold. A pessoa cadastra com você, ela já vai conhecer a Global InterGold. Você nem precisa fazer essa live que eu tô fazendo. Só pede pra ela cadastrar. Na hora que ela cadastrar, ela vai ver tudo sobre a Global InterGold dentro do Milionários. Líder de rede, né? É como se fosse aqui um cartão de visita, como eu já expliquei. Quem somos? Aqui mostra que o Milionários é uma empresa dos Estados Unidos. E aqui, já falando do plano gratuito. Já vou terminar aqui agora, tá, pessoal? Já tô acabando aqui agora. O afiliado. O afiliado é o cara que entrou no plano gratuito. Quem entrou no plano gratuito, ele pode, como nós estamos falando, entrar gratuitamente. Ele traz três sócios, três pessoas que pagam. Ele fez três vendas. Ele ganhou mil reais sem tirar nenhum centavo do bolso dele. Com esses mil reais, o que ele pode fazer? Ele pode se tornar agora um sócio. Porque o sócio, ele vai liberar ganhos, como por exemplo aqui, só do Círculo Milionário, dois mil reais. No Gold 7 Pro, onze mil duzentos e cinquenta reais. No Fractal, trezentos e oitenta e cinco mil reais. Na assinatura Pro, né? Aqui no Fractal, trezentos e cinquenta mil reais. Prêmios exclusivos. Aí tem todos os ganhos da Global InterGold. Por quê? O Milionários vai te colocar dentro da Global. Tiago, por quanto que eu começo? Só pra você ver o potencial de ganho. Você começa com novecentos e noventa, se você quiser, a versão paga. Se você não quiser, a versão paga. Você começa de graça. Faz três vendas. Como é que eu vendo? Compartilha com todo mundo. As pessoas vão comprar. E você não tirou nada do seu bolso. Se você começar com novecentos e noventa, que é o valor do sócio, olha os ganhos que você vai ter. Preste atenção nisso daqui. Aqui é o Círculo Milionário, tá, pessoal? É poucos minutos aqui, é coisa rápida. Só pra você ver o potencial de ganho do Círculo Milionário do cara que é sócio. Dá uma olhadinha. Bem-vindo à apresentação do programa Círculo Milionário. Agora eu vou te mostrar como ganhar facilmente seus primeiros dois mil reais e começar a saborear o sucesso no marketing digital. Você pode... Pode receber bônus de dois mil reais ilimitadas vezes, até várias vezes ao dia. Vamos supor que você ative diretamente seis sócios. Nesse cenário, você recebe mil reais para os três primeiros sócios e mais mil reais para os três seguintes. Agora seu Círculo Milionário está completo e você recebe um adicional de dois mil reais. Totalizando quatro mil reais com apenas seis sócios ativos. No milionário.ai, para gerar milhares de reais, não é necessário alcançar resultados extraordinários. Imagine que você ative diretamente apenas dois sócios. E em seguida, esses dois sócios realizem a mesma ação, ativando dois sócios cada. Essa simples dinâmica é o bastante para completar o seu Círculo Milionário e gerar um bônus de dois mil reais. O seu Círculo Milionário está diretamente conectado ao do seu Uplan. Por meio do transbordamento, novos sócios podem ser automaticamente posicionados no seu Círculo, gerando comissões de dois mil reais passivamente, ou seja, sem ter feito absolutamente nada. Agora vou te mostrar a melhor parte do Sistema Milionário.ai. Como sócio líder de rede, você é dono da sua própria rede de afiliados. Seus afiliados ganham dinheiro expandindo a sua rede. E a inteligência artificial trabalha no seu lugar para converter seus afiliados em sócios e gerar o máximo lucro para você. Seus afiliados convidam novos afiliados, que por sua vez convidarão novos afiliados, viralizando e gerando crescimento exponencial da sua rede. Agora imagine que você tem apenas nove afiliados, cada um deles gerando dois ativações por mês. Os sócios gerados pelos seus afiliados são colocados nos seus círculos milionários, preenchendo-os de forma automática. Neste caso, seus afiliados completarão três círculos, resultando em um ganho de seis mil reais para você. Líquidos, pois Milionário.ai paga pontualmente todas as comissões de todos os seus afiliados. Você não precisa gastar um centavo nem se preocupar com nada. Não há limite para o número de seus afiliados. Centenas de pessoas ganhando dinheiro, enquanto completam automaticamente seus círculos milionários, gerando múltiplas comissões de dois mil reais para você. Sempre que você completa um círculo milionário, recebe uma comissão de dois mil reais e um novo círculo é aberto gratuitamente. Agora, todos os novos sócios indicados por você ou pela sua rede de afiliados serão colocados no seu novo círculo, mas não apenas isso. Todos os sócios que, por sua vez, completam seu próprio círculo, se posicionam novamente no seu círculo e contribuem para completá-lo. Isso significa que cada sócio pode te gerar múltiplas comissões de dois mil reais. Quanto mais a sua rede se expande, mais rapidamente seus círculos são concluídos. Você pode completar círculos ilimitados, sem restrições, até mesmo vários ciclos em um único dia. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo à nossa apresentação. Como pôde perceber, o círculo milionário é uma ferramenta extraordinariamente poderosa, capaz de gerar milhares de reais mensalmente. Este é apenas o primeiro dos múltiplos fluxos de renda que você ativa ao se tornar sócio líder de rede. Na plataforma milionário, tem tudo o que você precisa para trabalhar de qualquer lugar no mundo, ganhando reais e euro. Tudo isso com um custo inicial acessível. Com a primeira comissão você já sai no lucro. Se você é uma pessoa comprometida em gerar lucros extraordinários, não perca esta oportunidade. então aqui mostra que com 990 você ali já começa, tá? E aqui tem uma calculadora e eu termino com a calculadora aqui, né? Nessa apresentação aqui eu quero só mostrar a calculadora para vocês fazerem aqui uma projeção de ganhos, tá? Porque é bom você fazer uma projeção. E se você quiser usar essa calculadora aqui, depois o que você faz? faça seu cadastro gratuito e vai lá e usa a calculadora aqui, ó. Aqui está a minha página. Eu vou entrar aqui com o meu login e minha senha só para você ver o potencial de ganho, né? Então deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Essa aqui é a página aqui da Nádia aqui. Então eu posso usar dela aqui mesmo. Olha só. Vamos descer aqui um pouco. A calculadora fica aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui está a calculadora. Imagina que você tem apenas 5 pessoas com você. e cada 5 durante um mês inteiro traz apenas dois sócios cada um. Um mês, dois sócios cada um. Dois? Porque num mês a pessoa vai trazer muito mais. Estou colocando dois, né? Olha só. Vamos calcular aqui. Só aqui, cada um trazendo dois por mês. Do círculo milionário você ganha 5 mil por mês. Do Gold 7 Pro você ganha 9.370. Do bônus de liderança você ganha 5.570. um total de 14.920 por mês com 5 pessoas. Agora, se você tiver 10 e cada 10 fideliza apenas 4 por mês 4 por mês seria ele fidelizar uma pessoa por semana que é muito pouco. Vamos calcular aqui. Aqui o seu ganho já muda. Só de círculo milionário você ganha 20 mil por mês. De Gold 7 Pro 37.480. De bônus de liderança 2.000 e cacetada com um total de 59.660. Então, meus amigos, agora é com vocês. Eu coloquei aqui todas, todas não, que ainda tem muita coisa para falar, mas as principais possibilidades. Fica à vontade, pode abrir o seu microfone, pode perguntar no microfone, pode perguntar no chat. Eu sei que deve ter muitas dúvidas nas cabeças de vocês, eu mesmo fiquei, mas eu estou aqui para isso, para te dar essa mentoria gratuita e para ajudar você. Cristiano, quiser falar aí também? Fica à vontade aí, irmão. Queria só complementar um detalhe, mesmo que você tenha o dinheiro, tenha a condição de entrar lá no Gold 7, vale a pena você também fazer o milionários, porque às vezes você vai achar pessoas que não têm os dólares e você ganha lá e aqui. Interessante isso. E parabéns pela apresentação, Tiago. Ficou boa? Gostou? Muito bom desse formato que você fez, porque as pessoas veem a grandeza do negócio, e depois fica fácil explicar como é que faz para... Gente, até sem dinheiro o cara começa aqui, então ficou top, parabéns. Legal. Quem quer perguntar aí, gente? Quem quer perguntar aí, fica à vontade. eu e o Cristiano, nós estamos aí para ajudar vocês, tá? Nossa intenção é ajudar. Toda pergunta é bem-vinda. Fica à vontade. Oi, Tiago, é a Elisabeth. Oi, Elisabeth. Quanto tempo a gente não se fala, hein? Tá joia? Tá joia? E aí? Tô bem, graças a Deus. Que legal. Então, esse que a gente entra gratuito aí, que não quer sem pagar, aí vai divulgar para as pessoas, você disse no Instagram, no TikTok. Isso, aí você vai ter uma página igual aquela que eu mostrei, já com o vídeo e com o formulário para a pessoa colocar nome, e-mail, o telefone dela, né? Aí o que você vai fazer? Você vai ter uma página, você vai compartilhar e você vai oferecer conta gratuita para todo mundo. Por quê? Porque ela pode ganhar gratuito. Agora, quando você começar a oferecer gratuito, Elisabeth, naturalmente algumas pessoas vão se dispor a comprar, fazer o pagamento de R$ 990. Três que comprou, R$ 1.000 é seu. Entendeu? Ah, tá. Então, assim, na verdade, não precisa nem da gente aparecer, é só divulgar e as pessoas vão entrar lá e comprar. Sim, porque dentro do milionário já está tudo explicando, tanto sobre milionários como também sobre a Global InterGold, já tem tudo lá dentro. Ah, tá. Não, então tá. Qual é aquela que eu te mandei, Elisabeth? Eu não tive tempo de ver, era que eu tive que sair correndo e vim aqui ver, eu falei pra você, né? Aí eu não tive tempo ainda de ver. Não tem nada, não. Eu não queria perder a apresentação. Legal, legal, legal. Então, tá cedo. O Alex está perguntando se a live está gravada. Está gravada. Oi, pode falar, Elisabeth. Obrigada. De nada, estamos juntos. Que bom saber que a Érica te convidou, né? A Érica está aí junto com o Cristiano, que está junto comigo. E nós estamos para ajudar todos vocês aí. É, a Érica é parceira aí, já faz tempo. Então, a gente lutando para melhorar, né? Claro, claro, claro. Tá bom. Obrigada. De nada. O Hugo está parabenizando ali pela apresentação. Que live incrível. Obrigado, Hugo. A gente está se esforçando para fazer o melhor aí para vocês, tá bom? O Alex perguntou se a live está gravada. Está gravada. Vou mandar para o Cristiano. Até essas perguntas aqui, respostas, nós estamos gravando. Porque, às vezes, quem está assistindo, a pergunta de algum aí pode ser de quem está assistindo, né? Pode perguntar aí, gente. Fique à vontade. Eu já sei que vocês não entenderam tudo, porque é bastante informação, né? Então, pode perguntar tranquilo aí. Já pensou? Você construir sua independência financeira com ouro, com ações, com NFTs, criptomoedas, sem entrar nesse mercado. Você começa pelo milionário, daqui a pouco você está lá na Global, né? Você fazia aí mil euros por semana, inicialmente, cinco mil reais por semana. Começa a conversar com um, começa a empreender, pega o seu link, manda. Você já tem a página de captura. Outra coisa que eu não falei, vou falar aqui agora. Quando a pessoa se cadastra no Milionários, o próprio Milionários já vai mandar e-mail para as pessoas automaticamente, já fazendo ali a campanha de marketing, o e-mail marketing, e já faz tudo isso para você. E quando a pessoa fechar, que ela fizer o pagamento, a comissão cai para você. Então, a inteligência artificial, ela trabalha para você. Como que ela trabalha? Mandando e-mails periodicamente ali, já com o seu link. Você pode estar dormindo, você pode estar na praia, você pode estar no seu trabalho, na sua escola. O Milionários, ele está mandando mensagem da Global InterGold, do Gold 7, do Fractal. Ele está mandando ali tudo. A pessoa vai vir aqui e falar, não, eu quero entrar nesse negócio. Na hora que ela comprar, dinheiro no seu bolso. E você nem sabe quem que é alguma pessoa no lugar do mundo. Talvez você nem vai ver a pessoa. Não é top isso, Cristiano? Esse é um detalhe, porque a pessoa, às vezes, ela não tem a experiência que eu e você tem, mas ela vai ter uma ferramenta agora que é só ela divulgar. Então, a própria ferramenta trabalha para ela, fazendo apresentação, mandando os e-mails, mostrando. Dentro do escritório, você que está aqui, que já está cadastrado porque eu cadastro aqui a Twitch, vocês podem cadastrar à vontade. vocês podem entrar dentro da sua página e estudar, porque lá tem um universo de informações que vai ajudar você a entender melhor isso aqui. Então, depende mais de você do que da gente. É. Tudo na vida, a pessoa tem que ter atitude, não é, Cristiano? Sem atitude, a pessoa não prospera, né? Exatamente. Você não pode ficar esperando o sucesso vir e deitar no seu colo, não. Você tem que ir adquirir as habilidades, inclusive isso é bíblico, né? Que Deus vai dar às pessoas de acordo com a capacidade. Então, quanto melhor você for, mais capaz você for, mais você vai prosperar e mais Deus vai confiar a talentos nas suas mãos. É, e uma coisa que eu aprendi, Cristiano, é que o sucesso, ele é uma decisão constante. Todo dia você decide, eu vou fazer a diferença, eu vou construir o meu sucesso. Ele é uma decisão diária. Todo dia você vai, ó, hoje eu vou gravar um vídeo, hoje eu vou fazer uma live, hoje eu vou fazer uma postagem aqui no Instagram, no YouTube. Aí você vai empreendendo no digital. Hoje eu vou ligar para alguém, hoje eu vou chamar o Cristiano para ele fazer uma apresentação, eu, ele e um amigo meu. Vou chamar o Tiago, você não sabe, né? Ou vou ajudar o cara a entender aqui a plataforma. Aí você vai empreendendo, você vai plantando a sementinha, dia após dia. Na hora que der uma semana, você já começa a colher frutos dessa semente. Na hora que der um mês, você está colhendo muito mais. o que eu quero te falar para me terminar? Eu vou fechar aqui a sala já. Imagina a sua vida daqui seis meses dentro desse projeto. Tanto de ouro, reais, euros, título, NFT, que você vai acumular. De que seis meses? O tempo vai passar de qualquer jeito, a não ser se você morrer, aí acabou para você. Mas se você estiver vivo, o tempo vai passar. agora imagina daqui seis meses você fora desse projeto. Provavelmente, sua vida vai estar a mesma coisa. Então, quando você quer algo diferente, você, então, faz algo diferente. Isso aí é, não é prazes de motivação, isso é uma realidade. Tá? Tamo junto, então, galera. Vou fechar aqui, procura quem te convidou, né? E a gente vai estar aí pra ajudar vocês aí, tá? Se alguém quiser perguntar, ô, pastor João, pastor João Pereira da Rocha de Santa Catarina, como é que tá aí, meu irmão? Tá fechado o seu microfone, ô, ô, o João? Abriu. Abriu? Isso. Agora que eu consegui entrar, homem de Deus. Se gravaram, por favor, eu quero aprender mais. Vou te mandar no seu e-mail, tá? É, eu assisti o vídeo ali, agora, bah, que coisa especial, né? Tamo junto, hein, meu irmão? Um abração. Tamo junto, um abraço. Terminou, né? Terminou, tamo acabando agora. Tá. Um abraço pra todos e sucesso pra todos. Deus abençoe a todos. Valeu. Pessoal, nós temos aí... Pra ajudar, só vou dar uma dica pra vocês aqui. Seguinte, vocês criam uma... Todas as pessoas que têm sucesso em alguma coisa, elas têm um... Nossa, fugiu aqui o nome da palavra, mas é uma agenda, uma organização. A pessoa, por exemplo, a minha organização, o quê? Eu levo as minhas filhas na escola, eu chego, organizo algumas coisas e das duas horas eu começo a convidar pessoas pra essa live das 16. Uma programação ali, diária ali, né? Exatamente. Você tem que ter hábitos, a palavra certa é hábitos de sucesso. Então, você tem que criar esses hábitos pra todos os negócios que você faz. Por isso que eu consigo fazer várias atividades ao mesmo... Não ao mesmo tempo, porque está organizado nas minhas 24 horas, né? Então, nas 24 horas, você pode orar, ler a Bíblia, ir pra igreja, passar com a sua família, mas pode trabalhar em vários negócios se você conseguir organizar a sua agenda. Então, eu faço isso e faça isso. As ferramentas, eu e o Thiago tem, a gente pode duplicar pra vocês, pra ajudar a potencializar, mas é como a gente falou, depende mais é da gente mesmo, é de vocês. Valeu, Thiago, valeu a todos. Isso aí também chama sobre gestão... Parabéns, gostei. Isso aí também é sobre gestão do tempo, né, Cristiano? Gerenciamento do tempo, né? Você otimizar o seu tempo. Está lá na Bíblia assim, remina o tempo porque os dias são maus, então você tem que organizar o seu tempo, né? Levanta mais cedo, faz um exercício, né? Aí você já, ó, agora eu vou pegar aqui os nomes do meu WhatsApp e eu vou ligar pra essas pessoas. Eu, quando eu começo a trabalhar, o que que eu faço, Cristiano? Eu faço o seguinte, eu vou lá no Milionários aí, aí eu clico lá em contatos, aí eu vou vendo lá quem eu não chamei ainda, porque é tanta gente que cadastra lá que eu não dou conta de chamar todo mundo num dia. Aí eu vou, ligo pra um, hoje eu mandei um áudio pra uma menina, a menina falou, no cara, esse negócio é sensacional. Eu falei, eu posso te ligar? Ela falou, pode. Bati um papo com ela, fiz amizade com ela, eu conversei ela, não, tô dentro demais, já fechou. Aí quer dizer, depois eu vou lá, já ligo pra outro. E aí vai dando suporte pra aquela lista, porque aquela lista ali do Milionários é um banco de dados que você tem. E se você não tem dados, nome, e-mail, CPF, você não tem uma lista de nome com os contatos, você tá perdido. Você não tem quem se conversar. Todo empresário, toda empresa séria, ela trabalha com um banco de dados. Isso aqui é o nome do meu cliente, o telefone, o WhatsApp, porque aí você começa a criar relacionamento com as pessoas. E é mediante esse relacionamento que você faz grandes negócios. Tá? Parabéns pra todos. Parabéns. Fui. Valeu, gente. Abraço. Tchau. 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 Obrigado.